Olá, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar da nossa tão querida banana e vamos falar das suas propriedades na medicina internacional chinesa além de receitas para o tratamento de algumas patologias utilizando a banana. Antes de assistir esse vídeo, se inscreva no nosso canal clique no sininho para receber as notificações e atualizações dos nossos vídeos deixe seu like e faça seu comentário falando sobre o que você gostaria de saber sobre a medicina chinesa além de seus comentários a respeito deste vídeo. Então vamos ao vídeo. A banana apresenta sabor doce, característica refrescante e propriedade neutra. A banana possui as seguintes funções energéticas na medicina tradicional chinesa Ela purifica o calor, umedece os intestinos, neutraliza as toxinas além de purificar o pi e umedecer os pulmões. A banana será muito útil para as fezes ressecadas ajuda no tratamento do alcoolismo e mata a sede. Nós podemos ingerir a banana de várias formas. Quando comemos a banana madura ela contribui para umedecer os intestinos e os pulmões além de favorecer as cicatrizações. Quando comemos a banana seca ela ajuda a refrescar os músculos e a banana cozida em banho-maria trata as hemorroidas. A banana tem uma ação importante no sistema digestivo Ela tem uma ação humectante que favorece a formação de uma película protetora na parede do intestino impedindo que alimentos irritantes e lesivos lesionem a parede dos intestinos. A banana purifica o calor e trata a gastralgia iã além da úlcera gástrica pois promove o reequilíbrio no estômago e a cicatrização. Vamos falar agora sobre alguns remédios caseiros utilizando a banana para o tratamento de algumas patologias. O tratamento de hipertensão, arteriosclerose e coronopatias faça o uso de 3 a 5 bananas todos os dias ou beba o chá de banana regularmente. Para o tratamento de hemorroidas e fezes secas consuma uma ou duas bananas pela manhã ainda em jejum para que ocorra a interrupção do sangramento das hemorroidas e ajude a lubrificar as fezes facilitando assim a expelir as fezes secas. A cidadeizante é implica para que a economia